Programa Ricardo Orlandini.net Olá amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandini.net ainda na época da pandemia do coronavírus. Era por essa época, no ano de 2020, que começávamos a nos preocupar aqui no Brasil sobre essa pandemia que até hoje inferniza todos os brasileiros e todos os terráqueos de todos os países do mundo. Há pouco começou a vacinação, vamos ver se tudo muda, mas hoje mais um convidado do nosso programa. Um cariucho, é um carioca que adotou o Rio Grande do Sul, diz ele, mais gaúcho do que carioca. Flamenguista, isso a gente perdoa, porque o Brasil, acho que os dois times maiores no Brasil é o Flamengo e o Corinthians, que tem mais torcedores, que eu saiba, acho que o Flamengo mais. foi uma questão que as televisões... Outro dia eu fiz uma entrevista com um vereador de Porto Alegre, o Cassiá Carpes, e ele disse que no norte e nordeste do Brasil as televisões do Rio e São Paulo passavam muitos jogos dos times cariocas e paulistas, e daí não tinha times locais, os times que fizeram projeção Flamengo e Corinthians. Mas, deputado, uma polêmica aconteceu agora em janeiro. Essa polêmica é uma polêmica que envolve o hino do Rio Grande do Sul. E o senhor deu uma história, o senhor fez um vídeo com uma história do hino, dando uma lição para quem não conhece o Rio Grande, para quem não conhece o hino do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho disso e, em seguida, a gente roda esse vídeo, que é longo, mas vale a pena assistir. Deputado. É um prazer estar falando contigo, então, Redim. É um prazer estar falando com todos aqui, os espectadores da TV Bar. É um prazer estar falando com vocês. E, realmente, aconteceu essa polêmica, que, na verdade, de polêmica não deveria ter nada. Mas, muitas vezes, as pessoas criam factóides, criam situações exatamente para poder chamar a atenção. Tem muita gente, como dizem por aí, não tem café no bule e precisa fazer barulho para aparecer. Então, foi diferente nesse caso do hino. Agora nós vamos ver, então, o vídeo que o deputado fez sobre o hino do Rio Grande do Sul e sua história. Entre nós, reviva Atenas, para sombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romãs. Você já ouviu essa música? Mas, de repente, você nunca viu essa letra. Mas, deixa eu contar para vocês. Essa letra faz parte do poema original que foi a base da música do hino do Rio Grande do Sul. Essa letra é um poema escrito por Francisco Pinto da Fontoura logo depois da Revolução Farroupilha. E a música, quem criou essa melodia foi o chamado Maestro Negro Joaquim José de Mendanha. Eles foram os autores da letra e da música do hino do Rio Grande do Sul. E esse verso que eu cantei foi retirado do hino oficial em 1966, através da Lei 5.213, que é a mesma lei que estipulou e botou as características das armas e da bandeira do Rio Grande do Sul. Por que eu estou cantando isso? Porque é importante a gente saber que essa estrofe explica um pouquinho dessa controvérsia, desse chisme, dessa treta que apareceu agora sobre o racismo na letra do hino do Rio Grande do Sul. Que não tem racismo nenhum e a gente vai mostrar rapidamente nesse vídeo agora. Como vocês viram, alguns vereadores aqui de Porto Alegre se recusaram a cantar o hino do Rio Grande do Sul dizendo que uma parte dele seria racista. E a parte que fala que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essa frase... Aliás, todo o hino do Rio Grande do Sul é belíssimo. Dá orgulho para as pessoas de cantar. E essa parte também está certa e não tem nada de racismo nela. Aliás, alguém dizer que tem racismo nessa estrofe que tem racismo nesse hino ou não entende nada de português ou não entende nada de história ou não entende nada de escravidão. Escravidão existe no mundo há muito tempo e nunca teve nada a ver com cor. Sempre teve a ver com abuso de força. Abuso de poder. A escravidão fez parte da economia do mundo durante muito tempo. Uma economia que não funcionava muito bem porque a economia baseada na escravidão nunca deu muitos frutos. Isso, com o tempo, foi sendo compreendido e foi mudando as relações no mundo. A escravidão negra começou ali aproximadamente no segundo a metade do século XV e foi fortemente contestada pela igreja católica. A escravidão negra por brancos. Porque a escravidão negra por negro já existia há muito tempo na própria África. Aliás, muito antes disso, havia escravidão de brancos por negros no norte da África e na própria Europa. Com os mouros escravizando europeus na Península Ibérica, por exemplo. Nós tínhamos índios escravizando índios aqui na América Latina. Incas, Astecas e Maias. Que eram povos indígenas mais avançados e tinham um poder bélico muito superior. E aqui, mais uma vez, reforçando que escravidão não tem nada a ver com cor. Escravidão tem a ver com abuso de força. Aliás, nós temos ainda escravidões de escravas brancas, que é a escravidão tomando a prostituição como objeto de trabalho. Um grande abuso, um abuso duplo que acontece até hoje. Então, a gente quer mostrar que não tem nada a ver esse negócio de racismo dentro do hino do Rio Grande do Sul. Aliás, a gente tem que também ver o contexto histórico em que foi feito esse hino. Esse hino foi escrito pelo seu autor, o Francisco Pinto da Fontoura, logo depois da Revolução Farroupilha. de 1836. E enquanto Bento Gonçalves estava combatendo lá em Porto Alegre, o general Antônio de Souza Neto estava combatendo perto do Uruguai as forças imperiais. E foi uma baita vitória. Quando eles ganharam, o general Antônio de Souza Neto leu a seguinte... Eu vou pegar só um trechinho do que foi lido pelo general Antônio de Souza Neto para vocês entenderem o contexto em que foi escrito esses versos. Aquele verso que eu comecei a cantar no começo desse vídeo. ontem obtivestes o mais completo triunfo sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. A corte do Rio de Janeiro, a corte imperial. Ele fala também... E o triunfo que ontem obtivemos sobre esses miseráveis escravos do poder absoluto. Nós estamos mostrando aqui que foram a vitória feitos aqueles a quem o general Antônio de Souza Neto chamava de escravos. E aqui não é escravidão propriamente dita. Mas os escravos do poder absoluto, os escravos do poder imperial, que era efetivamente contestada pela Revolução Farroupilha. Logo depois da Revolução Farroupilha, uma série de poemas foram escritos. E um século depois, o centenário de comemoração da Revolução Farroupilha, foi escolhido este poema do Francisco Pinto da Fontoura para ser o hino do Rio Grande do Sul. E foi por muito tempo. Com música do Maestro Negro. Só que em 1966, como eu disse, esse pedacinho que eu cantei no começo foi retirado. Porque ele não era muito cantado. E alegaram que não tinha nada a ver com o povo do Rio Grande do Sul. E esse verso explica muita coisa. Quando ele fala entre nós, reviva Atenas. Atenas, a deusa que representa a democracia, também uma deusa guerreira. Vem trazer essa ideia de liberdade, de respeito, e para a sombra dos tiranos. Demonstrando que, com o erguer desses valores, a gente pode se contrapor a um poder, mesmo que ele seja um poder absoluto. Mas um poder que abusa. Mais uma vez lembrando que a escravidão vem do abuso. Vem da tirania. Sejamos gregos na glória. Os gregos que tiveram tantas conquistas, trouxeram tanto para o Ocidente. Aliás, o Ocidente, que é baseado na filosofia grega, no direito romano e na religião cristã. Os valores da sociedade ocidental têm esses três pilares. E na virtude romanos. Quer dizer que as virtudes, povo que não tem virtude, acaba sendo escravo. E como eu falei também no começo, a pessoa não sabe o que é escravidão, que não tem nada a ver com corpo, tem a ver com abuso de força, não conhece nada de história, para saber o contexto histórico em que foi escrita essa letra, não sabe que a escravidão aconteceu de todas as formas, em todas as épocas do mundo, com todas as cores, e também não entende nada de português. Porque todos aqueles que não têm virtude são escravos. Mas nem todo escravo não tem virtude. Tem muita gente com muita virtude que acaba sendo escravizado pela força. mas aqui, no Rio Grande do Sul, e nós como brasileiros, como gaúchos de nascença, ou como no meu caso, gaúchos por adoção, temos que ser fortes, aguerridos, e bravos, sim, para lutar pela nossa liberdade. Mas também temos que ter virtude, para não sermos nem escravos de nós mesmos, nem escravos num poder absoluto. Seja ele um poder absoluto das grandes mídias, seja ele um poder absoluto, dos globalistas, dos metacapitalistas, ou de qualquer outro que tente se sobrepujar a nós. Liberdade, acima de tudo. Deputado, muito bacana esse vídeo, que um amigo me passou, eu passei para vários outros amigos, e o senhor fez um arrasoado histórico que muito pouco gaúcho conhece. Inclusive, o refrão aquele extraído, muito bacana. Sim, de Cristo. É, essa história. É uma parte que foi retirada, como falei no vídeo, foi retirada do poema original, do hino original, em 1966. Muitas vezes, alterações ao longo de muito tempo, as alterações, e, com o passar das décadas, isso vem sendo esquecido. Por quê? Porque as pessoas pararam de cantar aquela parte. É uma parte bonita, é uma parte que fala da nossa origem cultural. Tanto que nós aqui, no Ocidente, nós somos calcados no direito romano, na filosofia grega, na religião cristã. isso é a base do pilar, são os pilares do Ocidente. E isso foi retirado do Brasil, porque o Brasil tem essa característica de tentar esquecer o seu passado. E o passado é importante. O passado traz para a gente informações de por que nós agimos de algumas formas hoje. Isso não pode ser esquecido. Não é por outro motivo também que esse vereador de Porto Alegre criou esse caso todo. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um indivíduo que é votado, muito bem votado, na capital de um estado e votado por um grupo de pessoas que pensam de uma forma muito restrita. Eu falo restrita porque esse pensamento divisionista de dividir os brasileiros entre brancos e negros, entre homens e mulheres, ricos e pobres, homossexuais e heterossexuais, isso é um pensamento muito mesquinho e é muito pequeno. E esse grupo de pessoas que pensam dessa forma e que acabaram votando nesse vereador para representar esse tipo de interesse, eles até esperavam do vereador um comportamento que pudesse trazer mais para o público essas questões divisionistas que eles tanto gostam e tanto fomentam. Só que esse vereador não tem café no bule, como eu disse, não tem base teórica, não tem conhecimento para poder levar umas discussões que não tem pena em cabeça para alguma região minimamente razoável. Então, o que ele faz? Ele começa a levantar factoides, começa a levantar polêmica e começa a afrontar as pessoas. E, aliás, não basta mais só afrontar, ele tem que afrontar aquilo que é mais caro para as pessoas. Quando ele afronta o hino do Rio Grande do Sul, que é algo que traz orgulho para as pessoas, vou te dizer, eu vim do Rio de Janeiro e nunca ouvi o hino do Rio de Janeiro. Para não falar que nunca, ouvi uma vez em uma solenidade na minha vida inteira, fiquei lá até os meus 30 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, quase 31, e ouvi durante toda a minha vida uma vez o hino do Rio de Janeiro, e o hino do Rio Grande do Sul é cantado a todo tempo com muita alegria e não é cantado de forma mecânica, ele é cantado com coração e ele atingiu e ele xingou o hino acusando de uma coisa muito séria que é o racismo com o objetivo de chocar. Para quê? Para tentar ganhar relevância. Porque ele não tem elementos sólidos para poder trazer para o mandato algo que vá agregar à sociedade porto-alegrense. Então, ele precisa causar. É muito lamentável que um vereador que foi muito bem votado comece já o seu mandato agindo assim. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net. que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS no 26, 526 no Vale dos Sinos e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes 1216 e a entrega 3105-6767 Chihuahua o sabor tradicional na mesa da sua casa. Auto Center Pedroso uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados os equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. voltamos com o programa ricardoorlandini.net conversando com o deputado estadual pelo DEM Eric Lins. Deputado, eu vou fazer uma colinha aqui. O hino, como o senhor falou, é do Francisco Pinto da Fontoura. O chiquinho da vovó que fez a letra. mas a música é do comendador, maestro Joaquim José Mendanha, que por um acaso negro. Por um acaso negro. É conhecido como maestro negro. E aí tu vai querer dizer que um hino, inclusive foi musicado por um negão, ele é um hino racista. E eu falo negão com toda tranquilidade, porque você pode falar que a pessoa é negra, que ela é índia, que ele é branco, não há problema nenhum em dizer negão, brancão, alemão, não tem problema nenhum nisso. Aliás, problematizar as palavras e problematizar a realidade é algo que a esquerda faz com muita frequência. Não só problematiza coisas que são óbvias, assim como ela tenta ressignificar muitas palavras. Há pouco tempo, faz pouco tempo que eles roubaram a palavra democrática do nosso linguajar. Roubaram primeiro a cor vermelha. Parece que é deles a cor vermelha, a cor bonita, mas eles usam sempre. E a gente fica até às vezes meio constrangido de usar o vermelho em algumas situações para não ser mal interpretado. E a palavra democrática também, que eles colocam em movimentos que eles chamam de democráticos, que na verdade de democráticos não tem nada. São movimentos ditatoriais, são movimentos de censura. Aliás, é bom lembrar que ontem, por exemplo, os canais do Terça Livre foram retirados do YouTube. Canais gigantescos, os maiores canais conservadores do Brasil foram retirados do YouTube. É algo lamentável e de democrático esse comportamento, assim como outros da esquerda, não tem nada. Deputado, outra questão aqui. O negrão, nós tivemos um negrão governador que se chamava de negrão, que se chama de negrão e que sempre disse que era negrão. Eu tive a honra de várias vezes entrevistar o negro governador do estado do Rio Grande do Sul ao seu de Deus colar, grande figura do estado do Rio Grande do Sul que nunca se envergonhou, nunca achou racismo. Ele se chamava de negrão, porque ele disse eu sou negrão e eu não sei de onde resolveram de um determinado momento para cá bater nesse negócio de racismo. tem coisa muito mais grave na escravidão. O senhor tocou no vídeo. Prostituição, os escravos que trabalham hoje, o trabalho escravo ainda no Brasil, que tem várias regiões do país, que pegam gente, vamos falar de todas as cores, de todas as etnias que sofrem no Brasil afora, inclusive aqui no Rio Grande. O senhor é procurador do estado, o senhor deve saber, deve ter acompanhado alguns casos desses. houve alguns casos. Então, é difícil entender que querem mexer num hino em que a escravidão é dita no hino com outra condensação completamente diferente do que disse esse vereador, esse grupo de pessoas. E era uma escravidão, quando eles falavam ali, como submissão a um poder imperial. Quando a gente fala de escravidão, e aqui eu posso falar também, existem questões de cotas, existem cotas sociais, existem cotas raciais, mas o que não pode é tentar trazer para um debate a necessidade de cotas raciais alegando a pobreza que decorreu da escravidão. Isso é uma verdade. Existe o fato que a pobreza que decorreu do fato dos ex-escravos terem sido alijados dos fatores de produção, alijados das riquezas. Só que, ao longo do tempo, o que aconteceu? Alguns têm condições, alguns negros, índios, têm condições financeiras e muitos brancos não o têm. Muitos pardos não o têm. Aliás, uma curiosidade, na Assembleia, no momento de se declarar a sua cor, existem apenas dois pardos declarados. É eu e o deputado Ayrton, se não me engano. Nós somos pardos porque somos frutos de mistura. O que acontece, voltando ao assunto das cotas, você tem cotas negras que acabam sendo aproveitadas por negros com boa condição financeira, porque disputam entre si. E existem brancos sem condição financeira que não têm condições de disputar em igualdade que acabam sendo retirados da sua oportunidade. Então, o que me parece mais justo e faz mais sentido? Focar uma eventual política positiva exatamente em quem não tem condições financeiras de buscar a sua instrução, independentemente de cor, porque a cor não mexe a cor, a origem, a religião, a sexualidade, não traz nenhuma dificuldade pelo fato de ser religião, sexualidade ou cor para o aprendizado ou para o acesso à informação. Por outro lado, a falta de dinheiro, sim, a falta de dinheiro é um fator que desequilibra a disputa por algumas coisas. Então, se for para haver políticas positivas, então, que se dê políticas positivas para quem tem efetivamente dificuldade, que seriam pessoas mais pobres, e não trazendo à baila disputas raciais, disputas por orientação sexual, disputas de gênero, por uma questão que é meramente financeira, meramente social. As pessoas que fazem isso, elas o fazem porque, no passado, houve, sim, a necessidade de se lutar por algumas coisas. Lutar por direitos de voto para as mulheres, lutar por espaços para diversos grupos, sim. No passado, há muito tempo, eles eram formalmente proibidos de exercer algumas profissões, frequentar certos lugares, e algumas lutas no passado foram realmente necessárias e alcançaram seus objetivos. Só que, depois que esses objetivos foram alcançados, os líderes daqueles grupos não tinham mais como exercer o poder. Então, eles precisaram criar esses factóides, assim como esse factóide do hino, para tentar continuar exercendo o poder. É só dizendo, olha aqui, tem racismo, olha aqui, tem perseguição. É só assim que essas poucas pessoas conseguem controlar esses grupos inteiros, que, na verdade, estão sendo enganados por essas pessoas. Se a gente trabalhar todo mundo junto, dando condições de disputa iguais para todo mundo, gerando emprego ao invés de simplesmente incentivando gritarias e destruições, como a gente vê nos casos dos black blocs, nos casos de reivindicações violentas, aí o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil vai crescer. Deputado, eu quero agradecer a sua participação no programa Ricardo Orangini.net, nós temos tanta coisa para falar. Vamos marcar agora, em março, depois de passado o fevereiro, falar de novo, falar do seu mandato, como é que está a Assembleia esse ano de 2021. falar da retomada aí também, depois desse evento Covid, que eu não gosto de chamar de pandemia, porque o evento, a doença, efetivamente, ela existe, ela é forte e a gente tem que se cuidar. Mas os piores reflexos não foram nem decorrentes do próprio evento Covid, foram decorrentes da forma com que as autoridades resolveram enfrentar esse problema. isso trouxe muito mais destruição, tristeza, trouxe mais morte e vai se perpetuar por muito tempo ainda, não perpetuar efetivamente, mas vai se prolongar por muito tempo por conta dessas escolhas. Deputado, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, quando vamos falar desses outros temas desse ano de 2021, de uma possível e breve retomada no Rio Grande do Sul, no Brasil, da economia, temos muita coisa a conversar. Muito obrigado pela sua participação. E até logo. Esse foi o deputado estadual Eric Lins do Partido DEM, do DEM, dos Democratas, aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20, 520, 520, na netRS, Vale dos Sinos, 26, 526, em nossas redes sociais. Até uma próxima. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216, Ela entrega 31056767 Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.